Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma nutrição capilar baratinha que vai ajudar a trazer vida pro seu cabelo, vai reduzir o volume, o frizz, as pontas duplas, trazer brilho e maciez pra ele. E pra essa nutrição a gente vai usar como base o Yamasterol Amarelinho, que ele é um creme multifuncional e ele contém babose, depantenol, que super hidrata o cabelo. E a gente vai usar também o azeite de oliva extra virgem, não pode esquecer de usar o puro, tá? Não pode ser aquele misturado, tem que ser o extra virgem. E ele vai ajudar a nutrir nosso cabelo, vai repor aí os nutrientes necessários pro nosso cabelo. Pro meu cabelo eu usei duas colheres de sopa aproximadamente do Yamasterol e uma colher de chá do azeite de oliva. Se seu cabelo for mais curto, você pode reduzir aí na metade essa receita. Agora chega de falatório e vamos pra aplicação. Música Música Bom gente, lavei meu cabelo com shampoo transparente e eu usei o shampoo da Nina, o da Nina Secrets, que eu amo. Tá? E eu gosto de sempre deixar a toalha no cabelo pra tirar o excesso de água, tá? Antes de fazer a aplicação da máscara, porque eu acho que assim o cabelo absorve mais o produto. E aí eu fiz a misturinha de Yamasterol, Yamasterol amarelinho, e o azeite de oliva extra virgem, tá? É, misturei e agora eu vou aplicar no cabelo. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou repartir mais ou menos, né, no meio. Música Como eu tenho pouco cabelo, eu divido no meio, mas se você tiver mais cabelo, você pode dividir em mais partes. Música E aí eu vou pegando mechas daqui de trás, começando aqui de trás, vou prender o restante. Música E aí como é uma máscara nutritiva, tem que evitar aplicar na raiz, tá gente? Pra não deixar pesado, não ficar oleoso o cabelo. Então, de uns dois a três dedos abaixo da raiz, você aplica e vai massageando. Música E não fica com o cheiro do azeite, tá gente? Porque o creme tira o cheiro, fica bem cheirosinho. E aí eu vou aproveitar já, ó, já vou desembaraçando. Com a escova ou com o pente, pra garantir a uniformidade do produto em todos os fios. Eu gosto sempre de fazer isso. Música Nutrição fácil, baratinha, rapidinha e vai deixar o cabelo maravilhoso. Vou dar uma acelerada no vídeo e daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês. Música Terminei a aplicação, gente. E agora eu vou fazer um coque aqui. E deixar agindo por 20 minutos. Se você tiver uma touca térmica, quiser colocar, também pode. Eu vou deixar sem touca mesmo. Ou, se você não tiver touca, você pode fazer aquela dica do papel alumínio. Só colocar o papel alumínio e também dá certo. Então vou deixar aqui agindo por 20 minutos. Depois eu vou enxaguar meu cabelo bem, tirar toda a excesso do produto. E finalizar com um condicionador, tá? Então depois eu volto aqui pra conversar com vocês. Bom, já enxaguei meu cabelo e eu apliquei o condicionador também, sei da Bailina Secrets, pra finalizar. E agora, gente, se vocês quiserem, vocês podem deixar ele secar naturalmente. Como eu gosto de escovar meu cabelo, vou desembaraçar aqui, ó. Com a escova. No verdade, só vou arrumar. Porque ele não tá embaraçado. Quando eu enxaguei ele, assim, de cabeça pra baixo, ele fica todo bagunçado. Mas, ó, ele tá bem macio. E agora, como eu escovar, vou aplicar o protetor térmico. Tá? Então se vocês forem finalizar com o secador, não esquece de aplicar o protetor térmico, tá? O protetor que eu vou usar é esse aqui da Seiji, que ele é de óleo de macadâmia. E eu gosto bastante dele. Ele é em creme. E eu pego um pouquinho assim, ó. Espalho no cabelo. E o bom é que ele não pesa. Por mais que ele tenha... Contenha óleo na composição, ele não pesa o fio. Gosto bastante. Bom, gente, vou finalizar com o secador, como eu sempre faço. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E esse é o resultado, gente. O cabelo fica super brilhoso e hidratado. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Testem aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam. Se você gosta desse tipo de vídeo, de receitinhas caseiras pro cabelo, de dicas baratinhas pro cabelo, já deixa seu like. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma dica que eu posto por aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, meio-dia, tá? Que amanhã é dia de resenha aqui no canal. Se você gosta de resenha de produtinhos de cabelo, já fica ligadinho aí. Ativa o sininho que amanhã, meio-dia, sai vídeo novo pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!